Olha, na minha infância eu tomava muito leite, seja com Nescau, seja com Todd, mas o que eu gostava mesmo era leite com Braunkau. Lembra? Ele é chocolatado líquido? Então fica ligado que eu vou te ensinar a fazer um que vai ficar igualzinho. Se liga aí! Olha, numa panela pequena você vai colocar aqui uma xícara e meia de açúcar, 3 quartos de xícara de cacau em pó e uma pitadinha de sal. E uma xícara de chá de água. Mexe tudo agora até ferver. Prontinho! Depois que ferveu, deixa mais um minutinho no fogo, desliga e adiciona um pouquinho de essência de baunilha. Mexe bem e agora é só esperar esfriar na geladeira. Coloca já no potinho, põe para esfriar na geladeira e é só provar. A reunião, óleo, a água, a água e a água e a água e a água e a água. A água e 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 a água. Põe para esfriar na geladeira,